Você não vai ser atingido Por a banda cantará, baixandará, bacai a sério Diga pra irmão que está no seu marquês, toque em você Está tocando em Deus Irmãos, a Bíblia diz que é um tomate da vez quando acontece isso A Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Davi impede a caminhada de levar a arca até a cidade de Jerusalém O rei Davi, como o rei que era temente ao Senhor, impede o percurso E a Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Davi se contristou e sentiu-se muito pelo fato que acontecesse com o zar A Bíblia diz que Davi disse, vamos deixar agora a arca na casa de Obede Edom Ou em casa de Obede Edom E quando a arca, irmãos, fica na casa de Obede Edom A Bíblia vai dizer que a arca fica três meses na casa de Obede Edom E três meses que a arca fica na casa de Obede Edom A vida de Obede Edom muda A história de Obede Edom muda E tudo muda na sua vida Por quê? Porque tinha a presença de Deus dentro da casa de Obede Edom Sabe o que é que eu entendo com isto? Pasco Amadeu Vieira Cantou Daniel Sabe o que é que eu entendo com isto? Que quem tem a presença de Deus Aonde ele chega, ele faz a diferença Você pode ter o que for Você pode ser graduado da maneira que for Você pode ser graduado da forma que for Você pode ter a maior patente do mundo Mas se você não tiver a presença de Deus Você não é nada Mas se você tiver a presença de Deus Você vai fazer a diferença por quê? A partir? Por quê? Obede Edom muda